Eu tenho que dar... Ah tá, já apareceu. Ok, tá tudo bem. Olha, tem línguas. Inglês, francês, espanhol, alemão, nihongo, chinês, coreano e russo. Não tem português, mas não tem problema. Ele vai explodir meus ouvidos. Olha, eu posso tocar. Nossa, tem vários layouts. Eu vou de Playstation. Ele vai... Ok. Eu vou mudar o título aqui. Inclusive, deixa eu só mudar o volume do jogo. Baixa o volume. Nossa. Ok, parece bom. Nossa, finalmente saiu esse jogo, hein? Finalmente saiu esse jogo. A gente tava esperando faz tempo já. O jogo é Flynn, The Sound of Crimson. Eu vou trocar aqui o dado da transmissão. Flynn. A gente trocou de jogo, players. Em homenagem ao Geek que fala sobre o vermelho. É a cor mais forte. É certo, tem boas. Vou trocar aqui o título da live. Estamos trocando de jogo. Eu quero que vocês me dêem um feedback se o jogo vai rodar bem, tá? Ele apareceu... Nossa, que escala estranha. Eu vou desatisar sem Vsync. Ahn... Ok. Por enquanto, eu acho que não vou mexer em nada de configurações. Só me dêem... Flynn, filho do Crimfilho. Não, foi isso que eu disse. É... O Geek inclusive me mandou um perdão. Eu tava chorando na cutscene depois de derrotar o Rocks, mas voltei agora e... É... Gente, me dê um feedback sobre o som. E aí é isso. Então, novamente, eu gostaria de agradecer ao Topeira, o Zenuts, pelo jogo. Ele que trouxe a possibilidade desse jogo se tornar real. Não o jogo em si, mas na live, né? Ele que fez o jogo, tá ligado? O Topeira é o jogo. Ele é o próprio jogo. Ele é o próprio filho do... Crimson se traduz como Escarlate? Eu acho que sim. Ele é o filho Escarlate. Eu acho que a gente teve essa conversa em algum momento. Ah, a gente teve essa conversa em algum momento. Ok. Ok. Easy, normal ou hard? Podia jogar no hard, né? Ah, mas já quer que chegar chegando, né? Vou jogar normal, então. Pronto. Já troquei. Tô brincando. Pode jogar no hard. Não, eu não vou. Eu vou me frustrar e vou dizer... Nossa, foi uma péssima ideia. Eu fui fazer isso com Astro Boy e Omega Factory e me ferrei. Todas as pessoas falam o nome... Ou eu falei o nome muito errado três vezes, ou todo mundo entendeu errado o que eu tô falando. Flynn. Meu Deus, uma grande ameaça. Nossa, as letras estão tremendo. Pra mim, a pessoa, quando ela tá falando com as letras tremendo, ela deve tá tipo assim... Flynn, Flynn, o santo carinho... Ela tá meio wacky, assim, sabe? É o... As pessoas... Aqueles vídeos distorted, né? Sim! Deixa eu ver se eu tenho... Ah, eu não tenho wacky no meu modulador. Hum... É... É, eu não tenho wacky. O máximo que eu posso fazer é o alvo e os esquilos. Então, ele ficaria assim. É... Planetary Ways tout. Wake up! Meu Deus, ele acordou no grau, já. Olha lá, tá no doce. Ô, Nath, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela contigo. Ok. Daí, vamos ver se vai funcionar bem com a live Gente, me avisa como é que tá O jogo, se ele vai travar ou não O pessoal gostou do modulador Ai, que bonitinho É... O modulador do Hadak tem que stop Olha Como é que tá pra vocês, gente? Tá funcionando bem o jogo? Tá travando? Tá até um cachorro Caramba, esse cachorro é enorme Abraça ele Eu posso dar carinho no cachorro? Opa Eu não acredito que não dá pra fazer carinho no cachorro Isso é um absurdo Não dá pra fazer carinho no cachorro É um absurdo Ruined Ruined Unplayable Unplayable Final Awaker, Lace Bones Caraca Esse personagem tem uma cara de mag Tem, mas é porque ele é vermelho, né? Ah, o olhinho É ele e o Gui São os dois, os dois, os dois escarlates do, 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 do canal Mas o olhinho também é o tipo de olhinho que o mag desistra Sim Esse jogo vai derreter meu coração Vai Ok Eu vou seguir o mesmo molde da Juan de Deltarune e não vou ler em voz alta e não vou interpretar Nem traduzir Então vou deixar só aqui pra vocês consigam ler Acho que funcionou bem pra Deltarune Os dois escarlates é um nome muito pica Os dois escarlates O jogo começa com um cachorrão do teu lado e não deixa de fazer um carinho Um crime Eu concordo Eu acho um crime também Eu acho um absurdo Caraca Como assim? Sim, você não fez nada todo dia Me chamou de preguiçoso Vagabundo Take my old wooden sword for some more training out there Ok Bring up some deskidones Between the vines, I had a group sport of nowhere Ok Out of nowhere Então temos um surto de, de Caraca, olha que legal Olha ele fala Vamos Tenho preguiça da minha favoritização Sinto muito Player Zero Eu gosto que tem alguns instrumentos de fazenda no fundo ali da parede Como é que tá o som agora? Que tem música que tô falando e a Nath tá falando Tá alto, tá baixo, tá bom Meu Deus, meu cachorro me tá me seguindo Meu Deus, ele te segue Eu posso subir nele? Eu posso subir nele? Deixa eu subir nele Por favor Eu quero subir nele Não posso Eu já peguei Ok Vamos lá Eu adoro o jeito que ele corre com a arma É isto Eu estou apaixonado Ah, aqui ó Ok Welcome to Rosanska Consegui um achievement aqui Ok, estava na fazenda do vim Wild Como é que se pronuncia as palavras? Wild Groove? Wild 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 Dead Groove Wild Wild Dead Wild Dead Groove Nossa senhora Que horror A verdade é que o chachorro Tá te seguindo achando que tu vai jogar a arma pra ele buscar Faz sentido Fui no can you pay the dog E ele fala que quando você começa o jogo sempre inicia a coisa dando carinho no dog Então é carinho no dog mas involuntário Ah 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 É uma espada de madeira e frota são graveta É verdade Vai, pega Então por exemplo, se eu sair do jogo agora Não, pera Mas eu voltar pro jogo agora Eu vou acordar dando carinho no cachorro? Não Fake news Mas tudo bem Talvez eu tenha que ir no save point Não tem problema Eu tenho combos? Por enquanto não Passarinho Eu não sei porque eu vou bater em espantalhos mas eu acho que eu vou bater em todos eles Porque Ok Porque sim Eu gosto que é tudo vermelho Tem passarinhos vermelhos E pedrinhas vermelhas E ele é vermelho Eu sou um destruidor de espantalhos Alguém me denuncia por favor Pro Ibama talvez Meu cachorro não consegue passar Oh meu deus Ai que bonitinho Eu tô apaixonado pelo cachorro Esse cachorro é lindo Eu posso Ah eu tenho um roll Mano olha a pose desse boneco Ele é muito da hora Ele é uma gracinha Denuncia pro asilo Arkham Que específico Pra atender as minhas habilidades Ok Aham Aham Olha só Puzzles Vai ter Provavelmente vai ter momentos terríveis Aqui Ah tá Eu vi um climb ali Eu fiquei pensando Nossa tem que eu subo O cachorro Não Nunca vou subir o cachorro É isso gente Meu deus tem um bicho Ai eu posso continuar na planta Ok Olha O cachorro tá rosnando Mano olha aquela planta lá de cima Ela tá muito boa Ela tá vibing ali Ai meu deus Ela cuspe coisa em mim Sai Ó Deu um crítico Vem Esse cachorro tem um nome Por que você não tem um nome Eu vou dar um nome pra ele Ele vai se chamar Classe Por que Classe Ah porque Classe é vermelho E vermelho é uma cor difícil pra cá Verdade Quer dizer Classe não é vermelho Mas vem Você entendeu Ha Proplace Olha Você sabia Que a minha coleira Também é vermelha É isso Eu sou a Marta Escarlate Agora Quem é essa boneca Oh my Oh my Oh my Ah o nome do cachorro é Dex Olha É uma cadelinha Quem é uma boa garota É uma cadelinha E o nome dela é Dex Inha Inha É meio Não é né Não pode dizer que ela é um cadelão A cadelona É Desenha De personagem Teu olho é um grande Por causa dos óculos Top É verdade O olho dela é grande Belo nome Eu gostei de Dex Hey Você quer provar esse novo Herbal Tonic Eu apenas Prevido Prevido Toda vez que eu ler uma frase Uma palavra em tremendo Eu vou falar assim Hehehe Just continue I will never use leaves In my tonics Ok Meu Deus O cara aqui tá com Ai tá Sei lá Hey Flam Ai ele dá uma fungada Que horror Não dá nem fazer fungada Com Com Taz tremendo Não 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 O que é? Ointment Ointment Ahn Ele usa o reto É É um Eu acho Deixa eu ver Olha Uma exclamação E ela é vermelha? Pomada! É um Wank Ah ok, pomada Tem um gatinho aqui e não dá pra fazer cair no gato Unplayable 2 Unplayable O sinal é muito bonito Eu to meio apaixonado talvez Ele perdeu o chapéu Eu estava saindo da minha casa E um vento de vento quase na frente Ele estava saindo Eu não fui exposto sem ela E minha cabeça está no fogo No fogo! No fogo! Calma, é só o sol Eu vi uma pessoa Cominão! Em retorno você pode Borrow my shiny gate key Ok, por que ele tem uma shiny gate key? Eu não faço a verdade ideia Mas é isso Ah! Porque tem isso aqui Ok O cachorro! Ela está varejando a porta! Oh! Ai o focinho! Eu tenho inventário Ah ok É muito adorável esse jogo Ela está varejando a porta Ela inclusive continua varejando a porta enquanto estou aqui Iau! Nossa! Gostei! O retrato do Flynn fica piscando ali em cima Como assim? O retrato do Flynn fica piscando ali em cima Ele deve piscar os olhinhos Ah! Que legal! É verdade! E continue doing whatever it is your kids do these days É! Tanto faz né? Caralho! Também dá chave! Essa chave gira em 3D Deixa eu avisar Deixa eu avisar Aqui Antes de tudo Deixa eu dar uma pausa Rapidão Só para eu fazer um anuncio rapidão Diquinha Ahn Ahn Copiar link Desfazer aqui E Ahn Calma Só para eu poder Ok Deixamos aqui E E Para eu poder Fazer aqui Pronto É isso Eu só queria Só queria redivulgar Que eu estou jogando Spring of Summer Porque bem Esse jogo merece essa divulgação Ok Vamos lá Olha Cazzini Ai Eu estou fazendo carinho dela Ahn Ahn Quero anunciar aqui Que você pode agora Ter um jogo Underline Libon Por 54,99 Vem aqui Rapid link Blocked Referências Dex is sleeping Again Talvez Deixamos Deixamos Ok Vou eu Fica ai Dex Se cuida Minha querida Dodge roll Dorme Oh Eu tenho Iframe Oh Tenho Iframe Oi Plat Tudo bom? Bem vinda de volta Estamos aqui trocando de jogo Para jogar Trocamos de patos Para vermelho A live caiu junto com a minha internet Ou foi impressão minha? Olha Eu não sei de dizer Uh Uh Shiny O que é isso? Talvez seja um bestiário no futuro É Wow 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 Tudo bem ai Ratak? Hum Eu não sei Você está conseguindo ver a live inclusive? Oh Nat? Sim Do discord? Sim Ok Olha um menino Tudo certinho Oi O nome dele é Kael Hey neighbor Yellow bars above these bad hats It's a little weird but useful Stun stage Stun stage You can smack them freely for a few seconds until they come back to their senses Oh Tens Tagger Don't forget to touch bro Avoid incoming attacks Enemies that flash are about to attack Ok At least physical Looks like boring has Will running And isn't as usual Uh Come around for dinner if you want My mom is making Snap Spy Ae Stagger Pato Ae Easy Não é trocar de pato pra ganso O ditado Não Alucard É trocar de pato pra ganso o ditado Só o Gin Reds que fala pra vermelho De pato pra vermelho Queee O Fren tá usando Já tá usando o MD bem louco MD? É Michael Douglas Não Nath Ok Mas é exatamente isso que o Guilherme falou Mas era isso mesmo Ah não Guilherme Eu tô muito triste Eu pensei Eu juro Nunca mais eu vou dormir 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 Eu tô muito decepcionado De forma dupla Ok A porta tá fechada Então Eu gostei muito da sua reação Não Nath Eu tô muito triste Eu deveria fazer um clipe disso Pronto Já pedi Acho que fiz Jogou pro universo né Joguei pro universo Talvez Talvez o clipe tenha sido tarde demais Mas Ok Gente o jogo aí tá travando Ele tá rodando de boa Como é que tá pra vocês? Eu tô Ahhhhh Eu tenho que ser rápido Tem que ser Sonic Mas o Sonic é azul E eu sou vermelho Eu tenho que ser cobalto E eu sou Escarlate E agora? São questões São questões As perguntas que importam Não é mesmo? Ok Sempre Desculpa eu sou Númenas Leia Mas hoje foi o dia que o Ratak deixou os jogos de graça E passou pros jogos do Game Pass Não Na verdade Não Porque eu não tenho o Game Pass Eu juro Eu até inclusive tentei Tem algo tão visceralmente engraçado Em como o Ratak caia de informação Coisa estranha Aaaaah Ei Gente que isso Ok Shrine of Infants Então Blat Na verdade não exatamente porque eu tentei até pegar o Game Pass Mas eu não consegui Então Por exemplo O Flynn Foi um jogo que o Topeira me deu Então Obrigado Topeira Mais uma vez Pra poder jogar O Blazing Bigs eu peguei Graças ao Que eu ganhei do dinheiro do Kofi Inclusive muito obrigado a todos que me deram dinheiro no Kofi Então São investimentos pra live Basicamente Bom vou indo nessa pessoal Bom o resto de live Ratak night Boa noite chat até mais Boa noite Tueiro Bom descanso Muito obrigado por ter colado Boa noite Tueiro Até a próxima Conto com você na sexta Sexta-feira vai ter live da Sage Vai ser o último dia que eu vou jogar jogos da Sage hein Talvez Role Burning Rangers Não compre carro Cumpre na sexta Talvez Role Live de Burning De Burning Rangers Talvez 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 sim Talvez não Vai depender se o jogo vai rodar direitinho no PC Ihhhh Mas vamos tentar Vai ser o dia Save the date Eu confio em você E mais outros jogos da Sage também que estão ai Né É Eu até to pensando de repente Depois que a gente fizer esse A gente podia fazer um compilado Ou talvez fazer até um Um Podcast talvez Relatando os melhores jogos da Sage Então Mas eu vou ver Vou ver se a gente consegue fazer esse projeto andar Vou pensar Não sei O que você acha Nath? Eu sou a favor Podia fazer um Relato dos melhores jogos que a gente jogou Vou na Sage e tal Acho que seria interessante Fazer um Você sabe o que você podia fazer? Meu Deus Ai Se você tiver Se você tiver saco de fazer isso Eu não sei Mas pegar os momentos mais engraçados e fazer tipo um compiladinho É bom também Olha Os VODs estão sendo postados no Youtube Se você não conferiu ainda Se você quiser saber quais jogos da Sage eu joguei Você pode chegar lá e olhar O link ta ai embaixo Eu vou mandar o link aqui também Eu vou pausar o jogo rapidão No meio da cutscene É Por que? Porque eu vou mandar o link no canal do Youtube É claro É o arquivo da Locairo Então Quem quiser Fique a vontade para se inscrever no canal Se inscreve Eu finalmente agora posso de forma oficial falar Se inscreve no canal Nath E você pode Curta, compartilhe e se inscreve no canal Isso E você poderá assistir lives passadas Olha só Por enquanto temos 3 vídeos De lives da Sage E é isso ai Eu não posso continuar mais Eu não posso continuar mais Alistair Não é Alistair 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 Não, Alistair E ativa o sininho Ah o sininho não precisa mas Se quiser Aprecio Eu aprecio Serão apreciados Não, Alistair Não, Alistair Não, Alistair Não, Alistair Flynn no Olha posso entrar Nossa que da hora essa animação dele entrando Inclusive Ok Está tudo ficando mais vermelho Michael Douglas Não Não Ativa o sininho Ativa o sininho Eu iluminei o lugar Está tudo vermelho Eu tenho 200 metros 20 metros Vermelha Quem é você Verde Rosia O padre estava certo Você parece Gratidamente Verde Gratidamente Gratidamente Isso não leva muito tempo Então eu executivo Todo mundo nessa Dreadful Island Rosia DESTROYER OF THE CARNAL ISLAND Has a nice ring to it Come at me Ok Bus battle de repente Que isso Moça Calma Moça só tem um pro... Calma Au Eu morri Nossa que da hora Eita 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 Com licença Quem é líder de Super Sentai É o Ranger Verde? Eu acho que não Disse aqui Bota respeito no meu nome É verdade Olha Agora ela tem barra de HP É uma luta Já era uma luta antes Mas agora Ela é mais séria Eu tenho mais HP Eu ganhei Tadinha Nossa Que da hora Caralho Gente Isso foi muito legal Dog Ixi Agora ela vai ser consumida Estúpida Se ela atirar no cachorro Eu vou atirar nela I just have to take your power step Olha Verde Meu Deus ela deixou verde NÃO Ela pegou o cachorro Meu Deus meu cachorro NÃO Ela foi embora Tadinha Dex Nossa você tá triste Ah não O doguinho Meu Deus Desgraça Abrir do Messia agora O Gui tá em hype O que aconteceu? Gasp Dex Isso não é bom A pessoa fez o que? O que? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus A minha cachorrinha vai morrer Eu não quero que você está nisso Eu tô muito triste Isso não se faz É isso né? A gente já tá chorando né? Olha eu acho que Eu acho que Salvar o cachorro É uma motivação melhor Que salvar a princesa cara Com certeza O que? O Gui Eu tô sem pedindo Refound aqui 22 e 59 Desgraça Abrindo o Messia agora 23 em ponto Eu tô sem pedindo Refound Eu gostaria de deixar essa cena gravada Foi sensacional Sim Apenas Ok Então é isso Eu tenho que ir até um outro templo Recuperar a energia Pra poder salvar minha cachorrinha Gente, salvar a cachorrinha Nossa, tem várias saídas Ok Nossa, tá tudo meio roxo Oh Flynn Flynn Wait up I got a 3 side jacket Ok Uh, cura Se eu tiver um rival roxo Eu vou atacar processinho Se eu tiver um rival roxo Ué Eu uso eles como Vessels Meu Deus Vessels Meu Deus Vessels Dá um apertãozinho Oh Oh Meu Deus Me deu um monte Mas eu enchei o 3 Ok 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 Ah, entendi Tava tremendo roxo porque eu tava sem Sem Eu tenho um tiro Entendi Ok Ok O jogo de repente ficou mais intenso agora Uh Agora eu tenho cura Eu tenho mais vida Eu tenho tiro Seu cachorro tá morrendo Meu cachorro tá morrendo Meu cachorro tá morrendo Olha, pode dar tiro Abelhas Mata tudo Você tem medo de abelha? Eu não Ah, eu vi isso aí Você tem alergia a abelha talvez? Entomofobia mais dead dog Eu quero meu dinheiro de volta agora Ele comprou o jogo em 10 segundos gente Eu queria dizer isso Ah Bem Entomofobia É complicado Comparado a catexarizafobia Porque O que é catexarizafobia? Medo de barata né? Sim Que é o que eu tenho Tenho pânico de barata Tenho muito pânico de barata É terrível É Graças a Deus faz quase um ano que Não, mentira Faz nove meses que eu não vejo mais baratas É Desde que eu me mudei Ahn Mas É difícil você encontrar baratas em jogo Porque barata é um bicho realmente asqueroso E muitas pessoas tem medo então É muito raro te encontrar Eu acho Tem aqueles bichos do Fallout Mas eles não contam exatamente com barata Contam Eu por mais não tenho medo deles Eu acho eles nojentinho Agora bota uma barata na minha pra ver o que acontece comigo Não existo Ok Ai Nossa pera Olha Meu dash ficou mais intenso Quer ver? Antes eu rolava agora eu Tipo Eu dou um dodge com energia Mas você ficou muito fodão de repente É Eu sou poderoso Eu sou vermelho As pessoas vermelhas são fortes Eu vou dizer que quando eu era criança A minha cor favorita era vermelha Depois mudou para verde e laranja Mas Eu gosto muito de vermelho ainda Tanto que minha colorida é vermelha É É Ai Ai Sai Mano O barulho que essa abelha dá quando Solta o ferrão é muito engraçado Ela faz um Sei lá Ela dá uma Sei lá O que é o que é o que é o que? O que é o que? O que é o que? O que é o que é o que? A porta é a porta de mais Ou o que é? Parece legal Não é Nossa a caixa aumentou Entomofobia é bem chato Porque eu não tenho um jogo que não faz inimigo low level Ser inseto, sim, é terrível Essa árvore parece que tá dançando Ela tá meio vibing, né? É Olha Achei fácil Good luck on the journey Ok Vamos seguir a mão subindo a montanha então Sem fazer manha Ai Ai Pera aí Eu gosto da voz do Flynn Eu gosto da voz do Flynn Eu gosto da voz legal Boris Olha Jave dourada Opa Sai daqui Lugar grande Ai Oh, consigo virar Ele tem mais cura Eu posso pegar quando voltar Safe Opa Vamos lá Oh, oh, oh Olha que legal Uh, 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 uh Boris, Boris Aham Mais a deles Acho que eu peguei Estou matando todos eles pra você Relaxa Ok Nossa, água Nossa, de repente tá tudo azul Olha, tem um dash Pera Pera É a impressão minha ou até ela vai escurecendo Conforme vai ficando com menos ar Tá Que seu bichinho tá morrendo Pelo amor de Deus Sobe Senão eu vou ficar muito brava Sim, ele vai ficando mais escuro Que interessante Eu tava olhando Tava analisando o jogo Deixa eu ver se Você tava matando o Flynn Não, eu tava só fazendo uma análise do jogo Assassino Não sou assassino Não sou azazino Não sou azazino Não sou azazino Não sou azazino De repente tá tudo azul É assim que funciona Ficar embaixo d'água Ah, depende Olha, eu vou dizer pra você Que quando eu ia nas praias De Porto Alegre Porto Alegre não Do Rio Grande do Sul, né Cidreira Capão da Canoa Capão da Canoa Tem que tá água boa Na verdade Mas Cidreira Às vezes Torres Não era Não ficava azul Embaixo d'água não Viu Era um chocolatão Chocolatão Era assim que a gente chamava Quando a água tava marrom Que desgraça Deixar as algas Deixar as águas verdes Depois de ficar marrom Deixar as algas É sobre isso, sabe E tá tudo quieto Nem sempre Mas Vai ficar Ai, abre a porta Chocolate Meu Deus Sim Água Mano Bota aí Sei lá No Google Chocolatão Cidreira A abelha Pode Quando encosta Na água Nossa, gente É tipo Equipe Rocket Essa é a música Mística Eu quero muito Pra saber Pra que servem Essas moedas vermelhas Será que eu vou usar Pra comprar upgrades Esse cenário Ok Enquanto isso Esse cara é B10 Gente Eu tenho que seguir Aqui Eu não tenho que subir Voltar Talvez Pra ter pego A área vermelha Deixa eu ver O problema é que a cidade Tá lá na frente Eu acho que foi o caminho Errado na verdade Deixa eu ver Cadê a cidade Não é exatamente aqui Ah, entendi Não Eu não tenho Nenhum guardião No meu inventário Então vambora Eita, é deck solto Entrega a coisa vermelha E eu não sei Parece upgradeado Eu não sei Tem um item escondido Olha só na fase Procurar depois Quando eu voltar Ok Ui, vou espirrar Não, não, não Saúde Não espirrei Você espirrou sim Não, não espirrei Eu quase espirrei Foi psicológico Ele nada bonitinho E olha Ele gira Nossa, pera Olha Ele tem animação Flutuando na água Também Boiando No caso Sai daqui Eu gostaria de dizer Que é uma coisa Muito satisfatória Desse jogo Ah, que legal É que eu não preciso Correr atrás Das coisas vermelhas Pra bater nelas Pra pegar elas Quer dizer Elas só vêm até a mim Ai Sai piranha Não encosta em mim Eu vou me curar Eu tô ferrado Olha Ele tá dormindo Nem sabe o que aconteceu Obrigado NGPTBR Por deixar essa fase 100% engraçada Assim Muito obrigado BR Nossa, essa música Música pra jogar Pra usar em RPG Hein, Nath É verdade Manda pro Mag Nossa Ô, Gui Eu acho que todos os inimigos Morrem na água Viu Isso é bom Mas pode jogar eles na água Gostei Só daqui Ó Esse jogo tá tipo Eu sempre tô jogando algo Quando eu vejo vocês E tive que parar tudo Pra assistir Porque eu tô realmente Sei lá irmão Batou diferente É porque eu acho que é vermelho É vermelho A Samus é muito boa Sai piranha Sai da mim Não encosta em mim Sai piranha Tem um caminho ali por cima Que eu quero explorar Peraí Ah, essas nuvens Olha que lindo Linda, né? Ah, eu não consigo Pera Eu não tenho toque, gente Desculpa Não, esse é só o... Tipo Pelo menos aquilo ali Eu errei, eu errei Ai Ai Nossa, esse bagulho dá dano aí Tomei Mata tudo bem Tem uma feat aqui Recupera sua feat É muito bom Sim Ah, agradece Hollow Knight Verdade Olha Posso subir? Uh Nossa senhora Aquele bicho, ele tá por um crime Mas eu tô mais Hiá Bora Que? Ai Ai Importante O combate Ele é bem tranquilo De jogar Eu gostei muito O que isso faz? Ah não Outra piranha Sai Sua piranha Ô louco O Rataque Pro Gamer Deslizando por baixo do inimigo E combando Nada a ver Ai Tô morrendo Pera aí Mad skills rolando aqui Ai que legal E tem animação de Felipe Quando ele usa cura Embaixo d'água também Sim Que massa Fica fechado Aqui é Pera aí Pera aí Que tem um negócio aqui Hum É isso Ah Tem alguma coisa escondida Nessa parede? Não E nessa aqui Ó Uou Olha Sai Que isso Tirei a louca Tá batendo você com a espada Ok Ahá O item escondido Ó Segrados Tá Aham Eu queria ver uma coisa só Porque eu tinha visto uma outra porta lá pra direita Mas É eu não consegui Não sei Se você quiser dormir você pode dormir Eu só quero encontrar um save point já Pra poder Fechar Fechar Aqui Vamos lá Ah Essa música é muito bonitinha É muito gostosa né Eu tô muito Ai Por que a música é tão boa? Esse jogo tá muito bem feito Tem motivos pra se apaixonar pelo jogo? Tenho todos E a Mastercard também Para todas as outras Para todas as outras você tem Mastercard Oh Só um roll Meu Deus Achei Gostei muito dessa gameplay Pro plays Gostei muito Sai daqui O combat parece muito bom mesmo É ele é gostoso Ok Ok Bom Tenho vida bastante Aham Bem eu tinha que subir uma montanha mesmo então Continue subindo Eu na verdade acho que vou até tentar ver se consigo salvar meu cachorro Eu acho que essa é a quest do jogo inteiro Atac É verdade Oh não Será que esse Nossa demora pra Ah mas eu posso Não preciso jogar Eu posso só Colocar Ah não Vamos ver É Funcionou Yes Ok Safe Ah Tá Inimigo dos dois lados Deixa eu ver Sai E tem inimigo Ah ele é para pegar coisa Pera ai Eu tenho 1.32 moedas vermelhas Eu quero saber no que eu vou usar nessas moedas vermelhas ainda Tá Eu tenho que vermelha explodir ODEI Explodir Eu não posso continuar essa piada infelizmente porque palavras foi linda O QUÊ Eles tem razão Plotaman Eu não posso continuar o meme desse vídeo porque envolve palavras banidas Eu só não preciso falar as palavras banidas É que nem É que nem O retorno dos Backstreet Boys Ai eu fiz isso eu deveria ter quebrado aquele ali Tudo bem Tudo bem Olha esse aqui ta completo Esse aqui não ta porque esse aqui eu não peguei muito escondido Eu vou ver depois Eita Nossa Em Bates Tô boiolinha por esse jogo socorro Tô boiolinha Tô boiolinha Também é uma palavra levemente banida mas Au Ui Eu me preciso dar uma vazaire Eu sou formado em Dead Cells Ou Dead Cells Ou Dead Cells parece mal da hora É muito gostoso Eu recomendo Nath Seria um jogo legal de jogar em life também Mas eu não sei se ele rodaria tão bem Olha tem um pescador ali Tem vários Por que ele não rodaria tão bem? Não sei Eu não sei como bem rodaria Rodaria É rodaria Nossa Por um motivo essa palavra ficou estranha pra mim Hello friend I'm sorry for not being my terrible self At the moment O Gui falou que rodava bem no PC da faculdade mano Com certeza vai rodando sim Ah mas com live Com OBS rodando que é a minha dúvida Posso pegar um dia pra jogar Podemos testar A gente faz um A gente podia fazer uma noite do roguelike Ah diz Ah diz Ah diz Se a gente rodar bem eu jogo Se a gente rodar bem na live eu jogo Fácil Crypt of the Necrodancer Nossa eu sou o pior jogador de Crypt of the Necrodancer do mundo Eu amo Crypt of the Necrodancer Nossa eu sou muito ruim em Crypt of the Necrodancer Nossa Mas eu acho que a gente podia fazer uma noite do roguelike um dia Interessante Eu gostei da ideia A gente já bota junto com a Ken Shot aí Dandy Ace Dandy Ace Dandy Ace é bom Vai sair a atualização agora dia 28 de setembro inclusive Vai vir pros consoles E vai sair uma DLC gratuita Olha só Propagandas Aproveitando propagandas Sabe o que eu posso jogar quando sair? Evertride Evertride é um Eu acho que a noite do roguelike Devia ser quando sair Evertride Podemos começar com Evertride então Beleza Então dia 20 Evertride sai dia 21 de outubro Que dia é dia 21 de outubro? 21 de outubro é numa quinta-feira Não vai ser dia de live Mas na sexta dia 22 A gente vai fazer Na sexta-feira você joga E a gente faz a noite do roguelike Então beleza Então fica aí Save the date Eu vou deixar salvo Eu vou botar aviso no Kofi E no Twitter Dia 22 a gente começa a noite do roguelike Aí pode pegar sei lá Cada sexta um jogo diferente Vai treinando por hora Por meia hora Aí a gente vai tentando Vai trocando conforme a necessidade Eu sou Vou falar bem sério Eu Para o roguelike eu tenho Eu sou fraco Eu vicio muito fácil Então Eu também Então Mas A gente pode pegar e acumular E vamos trocar A gente pode botar Um redeem para trocar de jogo De repente Gasta pontinhos Você deve jogar Evertride disponível Na Steam e Shop, PSN e Microsoft Store Em todos os idiomas Com exceção de alguns Alguns Inclusive eu tenho aqui Exclamação Evertride Deixa eu ver se ainda funciona Eu não sei se eu desativei Exclamação Evertride Exclamação Evertride Oh Tem ainda para mostrar Tem propaganda de Evertride Porque é um dos jogos parceiros da Live Olha só A Lunik Games é a parceira da Live Deveria fazer um banner da Lunik Games Deveria Deveria Hum The last thing he said was Yeehaw As he ran off I sure hope Those were his last words Mr. Alpick yourself Be careful Flynn And if you happen to see Rikaton Be sure to send him back here Ok Eu tenho que procurar um tal de Rikaton Seja lá o que signifique Que da hora o designer Esse cara Ele fala É o Estácio Eu queria trabalhar Eu não vou mentir Que eu tenho muita vontade De trabalhar em tradução de jogos Eu gostaria muito de Fazer localização de jogo Eu acho que seria divertido Um trabalho do caramba Deve ser muito legal Mas deve ser legal Marta patrocinada Assim Uma coisa que eu quero fazer Para os Vods Inclusive É botar legenda E de repente Traduzir eles também Para outras línguas Porque Tem por exemplo Um amigo meu E do Mag Que ele queria Nossa que horror esse monstro Que ele queria poder assistir a live Mas ele não podia Porque ele não entende português É verdade Então fica aí uma ideia De botar de repente Uma legendinha em inglês Dependendo Claro que vai ser difícil Porque a gente fala muita besteira né Mas A gente fala uma caralho É verdade É verdade Mas É uma ideia interessante Se você viu a capa brasileira de Hades Você vai ver que Precisam de tradutores também Tem um amigo próximo Que trabalhou com jogos bem top E o que caia Na Na mesa dele Na mesa dele Para ele revisar Era horroroso Ah sim É então É Eu acho a adaptação de Hades Ela é incrível Eu acho ela muito boa Que isso Eita Ai Ele tem golpe Milito E range É Então Eu acho por exemplo A A legenda de Hades A adaptação de Hades É muito boa Os jogos da Devolver também Eu acho que eles tem adaptações muito boas Para o português Gosto muito dos jogos da Devolver Por conta dessa Da Da tradução Um jogo que eu gosto muito É The Messenger Por exemplo The Messenger Em português É ótimo de ler Fica aí a recomendação Ah o jogo sim É bem traduzido É que na capa da versão física O Hades estava lá Corte e hackei inimigos Ah Hacking slash Corte e hackei inimigos Não é assim Que ruim Pode ser Ele vai tocar o barril Ficar longe Não tocou Não veio Essa é outra música muito gostosa né Sim Gostei Ataque Você vai dormir? Eu vou precisar dar um vazar Ele fica Senão eu não acordo amanhã Boa noite Nat Gente Deem boa noite para a Nat Tchau Obrigado por ter aparecido Até a próxima Obrigada por me receber Desculpa sair mais cedo Relaxa Eu já estou fechando O jogo é muito bom mesmo Gostei bastante É Eu vou ter que fazer uma série disso aqui na live né Vou ter que continuar até terminar né É isso né gente É isso Fazer Ai que pena Que pena Que pena Enfim Boa noite gente Boa noite gente Boa noite para vocês Divirtam-se e falou Falou Nat Ah eu caí Sério Sério Frenção Frenção já Ok Não tem problema não A gente faz assim Eu vou A gente bota um dia dedicado só para Flynn E aí a gente joga até terminar É isso Ah é só ser paciente Ataque Ok Easy Ah não Outra batalha Eu vou me curar Ai Nossa Au Ai Eu vou me curar Caraca tem um elástico na corda na escada olha só mostrar que realmente ela esticou gostei Eu vou me curar É verdade ele tem as coisas do Everthride Everthride Ele tem Nossa deu uma queda de FPS rapidinho aqui mas acho que tem muita água Talvez esteja travada para vocês um pouquinho eu acho hein Tem muita água Muitos efeitos estão rodando ao mesmo tempo Nossa tem que deixar cair aqui Ok A plataforma desse jogo está começando a ficar difícil Bom que posso rolar até no ar E aí Tá Beleza Eu na verdade Eu quero fechar a live mas eu quero fechar quando eu chegar lá no topo Mas não sei se consigo Deixa eu pensar Eu acho que eu tenho que derrubar ele aqui Não não dá Vou derrubar ele pra cá Tá Aí Bem Será que eu não tinha mais coisas lá pra cima? Será que eu não tinha mais coisas lá pra cima? Bem Se tem eu não consigo chegar Tem flores vermelhas É Eu não consigo chegar Como que será que eu chego ali? Tem que ter alguma manha porque tem um item escondido tá ali Hummm Bem Ah E eu já sei E eu sou burro Ah Será que eu com Era com Parte do puzzle Será que se eu voltar Ai Ele Reseta o puzzle Deixa eu ver Não Se eu Descer as escadas Se eu não consigo descer as escadas Não Vou ter que fazer as fases de novo depois Não Não fui É porque eu Já sei o que era aquilo ali Mas tudo bem Sem problema Eu faço depois Na busca do 100% A gente faz depois Ah Eu tinha que usar Aquele bloco que eu empurrei Pra Subir E chegar do outro lado Então eu conseguiria o item escondido Sem problema Mas agora eu já sei onde é que é Onde é que está Eu não vou fazer todo o mapa de novo Porque Não faz sentido Será que se eu voltar agora? Uh Acho que não Porque se eu tiver a porta bloqueada eu não ia conseguir voltar igual É verdade Calma calma eu estou ansioso Eu acho engraçado que na No No Portrait dele O olho dele é vermelho Mas na sprite o olho dele é preto Provavelmente porque Iria atrapalhar né Mas achei engraçado esse detalhe Interessante Tá Que Não 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 Mas Essa está passando a vibe do mundo ser Donkey Kong Country 3 Mesmo Mesmo Falando nisso Um jogo que eu tenho que jogar é aquele Aquele fangame de De Donkey Kong que fizeram um dos 3 Meio que um remaster Remake? Será que esses caras... Olha uma cidade! Ah, essa área aqui mesmo, Sanctia. A noite cai, o frio desce. Tem quest lá pra direita. Tem um velho espirrando, inclusive. Saúde! São fases novas também? Quem sabe eu trago aquilo pra jogar no sábado? Tá pesando esse sábado, em vez de fazer essa turn, hein? Fazer outra coisa, de repente aí faz um chill day, a gente joga um pouquinho do KK, ver uns vídeos de coisa e aí a gente pode jogar. Olha só quem falando, né? Então posso dormir. Tem alguma coisa aqui nessa fase que eu posso pegar? Olha, tem uma luneta. Ok, posso subir nos telhados. Mas não tem nada demais. Inclusive, essa ambientação, esse barulho de noite, tá incrível. Bom... Vamos dormir. Olha, meu Deus, que bicho é esse? Yumble said... Yumble used to have so many shiny things. Now Yumble's only have many shiny things. Not so many shiny things. Hey Cherry boy, you helped Yumble. Yumble's shiny is gold. Man take him, gold. Yumble trade red rocks for shiny. If weird boy finds shiny, give to Yumble. Weird people like red rock. Yumble have many. Yumble gives for shiny. Yumble shows shiny on the top of purple house. Boy, grab it for Yumble. Ok, tem que pegar os... Os tesouros. Olha, que legal esse NPC. Oi. Meu nome é Wincent. Eu sou um bom Jiu-Jiu Karate-gai. Eu sou também um Rice Cracker Karate-gai. Rice Cracker. Aham. Aham. Eu gostei muito desse cara. World Jump. Tem timing. Nossa, parece que eu vou muito mais longe. Pronto, peguei. Nossa, ele me dá mil pedrinhas vermelhas por cada dessas coisas que eu pego. Ok. Então, temos um Core Tatum aí já. Então, que com Country Cop seria legal de jogar, hein? Que aí é uma ideia interessante que eu vou ponderar. Ó, tem um caminho aqui por baixo que também tá liberado. Olha, é um tiozinho. Oi, velho. Você é o we laddie. Todo mundo tá falando. Bem, não é você, Mr. Adventure? Vá por isso! O incidente. O incidente tá em roxo. A pedra roxa. Scram! Ok. Vamos ver o que tem aqui. Pra cá. Nossa, queria tanto pulo duplo agora. Ou... Wall Jump. was por cima. Não é? Uh... Um... 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 Ok Eu vou encerrar daqui a pouco Só vou entregar isso aqui E a gente vai encerrar a live Porque já está tarde Já são 20 pra meia noite Então Deixa eu entregar aqui o item que ele queria Ou isso aqui não, o item que ele queria Ah, pera Talvez seja lá de baixo Não Ah, é uma chave Ok Deixa eu ver onde é que ele vai salvar Onde vai ser o meu próximo save point Ai meu deus, meu cachorrinho Mas antes, alô caído O que você espera ver no direct? Minhas apostas é que Como eles disseram que o direct vai ser totalmente focado em jogos que vão vir para o inverno deles O verão nosso Ou seja, depois de dezembro O que eu espero ver? Rony Factory 5 Porque é a minha série favorita de jogos E eu amo essa série E eu estou apaixonado por esse jogo Quero ver Onde vai ter Splatoon 3 Talvez algo de Smash Eu duvido que tenha algo de Smash Mas eu acho que vai ter E... É Eu sei Provavelmente Eu gostaria Eu ficaria muito feliz se aparecesse Everthroid Por exemplo No direct também Mas eu acho difícil Porque Everthroid vai ser em outubro E eles estão pegando Mais pra dezembro pra frente Provavelmente vai ter Metroid Dread Porque está quase aí já Então vamos lá Metroid Dread Splatoon 3 Super Mario Party Aquele Aquele O 4, 5, 6 Ou 1, 2, 3 Eu não lembro agora qual que é Mas eu sei que são os anteriores Rony Factory 5 Por favor Estou pedindo Esse é um que eu peço muito E... Acho E Pokémon Por mais que tenha Um direct próprio Pokémon Eu acredito que eles Mostram alguma coisa de Pokémon Não lembro de mais nada Relevante assim Que eu peço Foi na cena de agora Não sei É isso O que vocês acham? Red flowers on the walls Ah, relíquias falsas Marcadas com flores vermelhas Ok E o sonho mais louco Eu quero muito rune no Switch Mas os jogos da série Nunca são regionalizados Esse é a facada Não, mas o Unifactor Ele vai Sair pra Switch Ele vai vir pra cá Mas eles Só que eles disseram que Oh, eu posso Ele tem um marcador Pra voltar Interessante Mas eles Eles tinham Eles tinham que sair Pra esse ano E vai sair ano que vem Ah, o preço Regionalizado? É Isso eu acho que vai ser mais difícil O Storm Season Até veio Regionalizado Quer dizer, não veio Mas foi Regionalizado depois Mas O O O Friends of the Meu PC Eu acho que ele não vai Voltar no PC Mas eu queria muito Para o Unise Afrola Então Vou pensar Não vou me dar de aniversário Mesmo que esteja chegando Não vale o preço Agora É Ele foi regionalizado Tá Tá salgado Bom É Eu acho que a gente já chegou A bastante Bem longe No jogo Eu acho que a gente pode Continuar mais No próximo dia Então De repente Numa próxima quarta É Mas eu Vou dizer que Eu tô a partir Para esse jogo Eu vou ter que Continuar esse jogo Mesmo Não sei vocês Mas eu vou continuar É Espero que vocês Tenham curto Eu vou Sair do jogo aqui Olha que jogo Maravilhoso E lindo Gente do céu Não dá vontade De fechar o jogo Deixa eu voltar Para a minha sala Para a minha tela É normal Aqui Deixa eu voltar Para a musiquinha Aqui Aê Pronto É Deixa eu ver O que o Gui falou ali Eu queria muito A materiais no Smash Ou só o Badgar Já que foi Desconfirmado Mas eu sei que Vou tomar Quem foi Com absoluta Possibilidade É se for o Geno É O problema é que O Geno já apareceu Como Aquela roupinha de mim Né Mi Fighter Skin de Mi Fighter Então Não vai rolar Infelizmente Ficaria nos nossos sonhos É Gente É Muito obrigado A todo mundo Que ficou comigo hoje É E também Muito obrigado É Por Todo o apoio Que vocês Passaram hoje Também É Para você que assistiu Esse VOD Também Muito obrigado Eu vou encerrando A live por aqui Acho que já deu Uma coisa bem boa É Ah O Dante Foi desconfirmado Ok Beleza É Eu vou só Repassar aqui É Os agradecimentos De sábado Um Dois Três Quatro De 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 hoje Né Retornando Né Então É Mou30989 Muito obrigado Pelo Obrigado Pelo Jogo Seu Lindo Maravilhoso Muito Obrigado Pelo 100 Bits E Pelo Sub De Presente Que você Deu Porto E Alisson Da Passa Também Muito Obrigado Pelo Tear De 15 Bits Estamos Chegando Gente É Quase Na nossa Meta De Sub Se a gente Chegar A 25 Sub Eu consigo Mais um Slot De Emote Para A gente Poder Liberar Para Vocês No Grupo 1 Mais Quais São Os Emotes Que Estão Para Grupo 1 Mas Se eu Não Me Engano Os Emotes Que Você Tem Disponível São Esses Daqui Né Eu Até Vou Confirmar Na Verdade Deixa Eu Abrir Aqui A Minha Tela De Emotes É São Esses Dois Se A Gente Conseguir Liberar Mais Um Slot Eu Vou Colocar Esse Emote Como Disponível Conhecido Como Minha Pose Padrão Né Quando Eu Tinha Webcam Era Minha Pose Padrão Agora Vai Ficar Registrada Como Emote Então Estamos Quase Lá Falta Muito Pouco Estamos Ainda Dentro Da Subtember Então Ainda Está Valendo A Pena E Espero Conseguir Chegar Até O Final Do Mês De Avisos Então Gente Amanhã Meio Dia Vai Ser Mais Um VOD No Canal Do Youtube Vocês Podem Conferir Provavelmente Você Que Está Assistindo Agora Esse VOD Vai Ficar Pensando Amanhã Não Mas É Para Quem Estava Na Live Para Quem Sabe Quem Está No Ai Eu Fui Transformado No Final Zinho Geralmente Os VOD Vão Sair Em Dinhas Intercalados Com As Lives Para Poder Dar Tempo De Processar Criar Dar Uma Validada Também Mas Eu Vou Organizar Isso Quando A Chegar No No Dia Que Todos Os VOD Passados Ferem Postados E Eu Ficar Para A Par Com O Tempo Sexta Feira Então Relembrando Nós Vamos Ter Live De Jogos Da Sage O Último Live De Jogos Da Sage E Pro Sábado Estava Reservado O Greatest Attorney Mas Eu Vou Mudar Então Fique Ligado Nas Redes Sociais Fique Ligado No Twitter E No Kofi Desculpe Então Gente Eu Vou Ficando Por Aqui Deixa Eu Ver Se Tem Alguém Para Gancar Rapidão Porque É Importante Sempre Apoiar As Pessoas Que Estão Aí Fazendo Suas Lives Também Deixa Eu Ver Quem É Que Está Fazendo Live Aqui Olha O Mas Está Jogando Guild Wars Eu Acho Que Vale A Ideia É Isso Então Gente Vou Ficar Vocês Vão Ficar Com Mas Ele Está Fazendo Live De Guild Wars Até Deixa Eu Dar Uma Olhada Aqui Você Não Vai Encerrar Live É Importante A Fazer Essa Historia Então Eu Vou Agancar Aqui Deixa Eu Só Dar Um Ride Aqui Preparar Aqui A Ride Para Ele E Aí Gente Quando Você Chegar No Canal Dele Não Esqueçam Tá De Clicar Duas Vezes No Nome Dele Porque Não Fica Contando Como Ride É Importante Ou Se Você Quiser Você Pode Tirar Lá Da URL Do Link Do Navegador Acho Que É Referral Deve Alokairo Pro Então Pode Retirar Para Contar Como Viewer É Isso Espero Que Vocês Tenham Todos Gostado Da Live De Hoje Eu Me Diverti Muito Estou Aqui Apaixonado E Nos Vemos Na Sexta Feira Com Mais Uma Live Coração Para Quem Quiser Um Abraço Também Para Quem Vier E Com Distância Claro E Até Já Falou Tchau